Alô, pessoal que está se preparando para o concurso da Prefeitura de Gravataí. Agora que está chegando perto do dia da prova, eu preparei um simulado para ajudar vocês na revisão da lei orgânica e do regime jurídico dos servidores. Conteúdos previstos para todos os cargos na disciplina de legislação municipal. Quem já está fazendo o nosso curso ou quem adquirir o curso de legislação municipal para o concurso de Gravataí, já tem esse simulado incluído no curso. Então, se você já é nosso aluno, acessa lá, na parte das leis municipais, vocês vão encontrar esse simulado. Quem não é nosso aluno e não quer adquirir o curso de legislação, que é apenas estudar pelas questões, pode adquirir o simulado. Adquirindo o simulado, você vai ter acesso a um arquivo em PDF com as 60 questões que eu elaborei, com o gabarito no final. Você poderá tentar resolver essas questões e depois conferir no gabarito quais acertou e quais errou. Depois que você faz as questões, tem também a correção em vídeo. Eu corrijo e comento aqui na tela cada uma das questões do simulado, indicando em cada uma delas por que está certa ou por que está errada, trazendo o artigo da lei onde está a resposta e trazendo também alguns esquemas, alguns quadros que a gente utilizou no curso de legislação municipal. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso simulado. Para quem já estava estudando, é uma oportunidade para testar os conhecimentos. E quem ainda não começou a estudar, é uma chance de rapidamente passar pelos principais pontos das duas leis municipais, a lei orgânica e o regime jurídico dos servidores. Então é isso, pessoal. Espero vocês para juntos fazermos este grande treino, essa grande revisão para o concurso da Prefeitura de Gravataí.